Olá, eu sou a Rebeca Helena e acompanhe agora as principais notícias de Atibaia no Jornal Dia a Dia. No último sábado, o Esporte Clube Atibaia enfrentou o Américo Brasiliense fora de casa, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Aos sete minutos de jogo, o Falcão já havia aberto dois gols de vantagens. O jogo terminou 3 a 1 para Atibaia, com dois gols do recém-contratado Fernando Gaúcho e um de Matheus. O Atibaia é o líder de seu grupo e enfrentará novamente no próximo sábado o Américo Brasiliense, às três da tarde, no estádio do Alvinópolis. No dia 7 de julho, o prefeito Saulo Pedroso reuniu a imprensa para a segunda entrevista coletiva do seu governo. Vários assuntos foram abordados e você acompanha trechos da coletiva durante os próximos dias aqui na Atibaia TV. Fique ligado! O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve essa semana em Bom Jesus dos Perdões. E em conversa com políticos de Atibaia, o governador se comprometeu em liberar 7 milhões de reais para ajudar na limpeza do rio Atibaia. Na última segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Atibaia voltou do recesso do mês de julho. As sessões acontecem toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, e são abertas ao público. E nesta semana, na última quarta-feira, foram inauguradas novas instalações da Câmara Municipal de Atibaia. O prédio passou por adequações para melhorar o espaço de trabalho dos vereadores, funcionários e do atendimento ao público. Fiquem ligados na Atibaia TV e acompanhem as principais notícias da cidade, aqui no Dia a Dia.